Louvado e grandecível nome do Senhor Jesus, eita glória, só vitória, aleluia, olá povo de Deus, olá gente amiga, que a graça e a paz do Todo-Poderoso possa estar reinando na sua vida nesta manhã de quinta-feira, feriado, dia das crianças, Deus abençoe, estamos aqui nesta quinta-feira firme na montanha, orando por todas as crianças deste país, desta nação, para que Deus possa colocar as mãos e para que o inimigo não tenha poder sobre a vida das nossas crianças, Deus abençoe você meu querido, que vai ver este vídeo em casa, em viagem, você que está na estrada, você caminhoneiro, que está na estrada agora, Deus te abençoe, você motorista de ônibus, estamos em oração por você, e tenho uma palavra para você, em nome do Senhor Jesus, nós estivemos orando, abençoando o teu lar, a tua família, você nesta manhã, e o altar está fumegando meu irmão, o altar está maravilhosamente fumegando, o fogo está pegando aqui no monte, eita glória, a presença de Deus é maravilhosa aqui neste lugar, talvez alguém possa dizer, o que ele está sentindo, é o que eu queria que você sentisse, é a presença do Espírito Santo escuta aí, número 23, 22, 23 diz assim, Deus os tirou do Egito e das suas forças, como as de um unicórnio pois contra Jacó, não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel, neste tempo se dirão de Jacó e de Israel que coisa Deus tem feito, ô glória, sabe o que é isso meu querido, você que às vezes tem medo da terra de cemitério você que está com medo da obra de macumba, quando você passa pela rua, você às vezes até vira, até passa por outro lado da rua meu querido, a Bíblia disse, é a palavra de Deus, o Deus próprio, Deus falando, contra Jacó não vale encantamento pode tirar terra de cemitério na tua casa, pode jogar um defunto no teu telhado, pode jogar macumba na tua porta porque que se você está coberto com o sangue do Cordeiro, se você tem a presença de Deus e anda em conformidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, não vai passar nada com você, salvo que Deus permita como permitiu tocar na vida de Jó, na carne de Jó, mas na tua alma ele não vai poder tocar sabe por quê? A tua alma está comprada pelo sangue do Cordeiro a tua alma está comprada com preço de sangue, e se você está andando em conformidade onde estivemos dando uma palavra, se nós estamos crucificados, ressuscitados com Cristo nós não pecamos, aquele que é de Deus não peca, e o maligno não lhe toca se você está com Deus, andando com Deus, glorificando a Deus, na presença de Deus meu querido, você pode passar em cima de macumba, você pode passar em cima de magia negra de terra de cemitério, que não vai acontecer nada, sabe por quê? Deus, ele disse, se beber de alguma coisa mortífera, não lhe fará mal esses sinais seguirão os que crêem, em meu nome, no nome de Jesus expulsarão os demônios, lançarão fora demônios, curarão enfermos e se pisarem nas serpentes, pisarão na cabeça de escorpiões e serpentes oh glória, é a autoridade que Deus está te dando esta manhã talvez você tenha medo que alguém jogou uma maldição para você talvez alguém pegou o teu nome para colocar na boca de um sapo ei, esse sapo vai morrer, mas você vai viver e vai vivenciar o sobrenatural de Deus o sapo que colocou, a pessoa que colocou o teu nome na boca de um sapo vai ficar envergonhado porque o sapo vai morrer e você vai ser glorificado para a glória do Senhor Jesus eita glória, eu estou sentindo Deus neste lugar e se você está sentindo aonde você estiver agora receba a benção, porque neste momento Deus está quebrando maldições Deus está quebrando portas que estavam fechadas estão se abrindo agora neste momento no nome de Jesus Cristo receba esta palavra nesta manhã contra Jacó não vale encantamento você pode estar na presença de Deus meu querido alguém pode jogar maldição, não vai pegar na tua vida desde que você ande com Deus a maldição sem causa não virão Deus abençoe a tua vida e um grande abraço para as crianças deste país que Deus tenha misericórdia das nossas crianças deste país, desta nação e outros países também que comemoram o dia das crianças no nome de Jesus fuja da confusão, meu irmão não esqueça fuja da confusão corra para a oração Jesus é a nossa solução eita glória só vitória louvado seja Jesus Cristo maravilha